A gente está trabalhando internamente bastante ao lado da Antac para que a gente possa acelerar também a carteira de leilões no Brasil nesses próximos três anos. E a gente espera que nos quatro anos do governo do presidente Lula a gente possa fazer efetivamente mais de 55 leilões. Já foram feitos dez leilões ao longo do ano de 2023 e a gente espera acelerar agora em 2024 e 2025 ainda a carteira de grandes leilões lá na B3 para que a gente possa prover investimentos fortemente aqui no setor portuário brasileiro.